Segunda gestação da paciente Tem um nenêzinho fazendo bagunça Quem tá bagunçando aqui no Titio? Na casa do Titio? Como chama o nenê? Benício Ela tem um filho homem, a segunda gestação dessa paciente Repara aqui o Benício Não, desculpa, esse é o segundo nenê O primeiro é o Benício, né? Mostra quem manda nessa casa Nenê, mostra Aqui tá o útero Aqui tá a parede anterior Fundo, parede posterior do útero, certo? A aulinha de ultrassom Como aparece uma gestação com 13 semanas Aqui nós estamos vendo a barriga do nenê Nariz, a testa A nuca As pernas, os pés estão pra cá Consegui entender ali onde tá a imagem? Sim? Colo do útero aqui Parede anterior do útero aqui Fundo do útero pra cá Quer dizer que a cabeça da mamãe tá desse lado de cá A cabeça da mamãe tá aqui As pernas da mamãe tá desse lado de cá Aqui mais pra trás, nas costas A pele da mamãe tá na parte de cima do vídeo O escuro, o preto que fica ao redor do nenê É tudo líquido amniótico Água Tá? E o nenê está sentado O nenê está pélvico Está sentadinho Repara ali a mão As perninhas dela em cima Camila pergunta Essa outra é transvaginal? Não, essa aqui é via abdominal Nós já fizemos transvaginal pra ver o colo do útero Tá tudo bem Agora estão via abdominal Tocou esse transitor aqui Tocou esse transitor Ops Olha lá A cabeça do nenê Repara ali o O flexcoróide dentro dos ventrículos O corte pra fazer o biparetal Nós já fizemos o biparetal O nenê já está com Espera aí Vamos ver quantas 81 gramas Estou assinando aqui já Ana Cláudia de Souza Coelho Bom dia doutor Minha filha 27 semanas E está tendo contração de treinamento Tem perigo? Não Você só endurece E não dói Não acontece nada Que é a contração de treinamento Menos de 30 segundos Tudo certo A cabeça tronco Repara que a coluna vertebral A espinha do nenê O nenê mexe hein Mamãe Mamãe não sente ainda Vai se mostrar se sentir a partir de 19 Semana 20 semanas Mais ou menos Nenê agora é em torno de bruxos Vê se vocês estão conseguindo ver comigo aqui A perna aqui Vê o pé vem pra cá O bracinho vem assim Está mal desenhado Vocês viram né Mas ali Esquematicamente Onde está o nenê Que lindo desenho Márcia Você não está fazendo brincadeirinha com o doutor aqui não né Ela falou que desenho lindo Olha lá Está vendo as duas mãozinhas Não deixa eu mentir sozinho Vocês estão vendo a mão aqui ó Polegar Indicador Médio Anular Mínimo Esse é um bracinho Certo Aí eu volto a imagem e eu volto lá em cima ó Mínimo Anular Médio Indicador E o polegar aqui ó Conseguiram ver ali? Está fazendo meio assim né Marta Menezes e Barbos Doutor fiz incultração 14 semanas Mas ele deu 80% de chance de ser no sexo Devo confiar? Você confia só 80% Tem uma 20% de não ser o que ele falou Muito bem A placenta é anterior Essa parte homogênia clara que é a placenta Vamos escutar o coração daqui a pouco Aqui é a placenta Coração do nenê O pessoal não gosta que fique mexendo muito o transitor Quando ficava assim Ficava ruim de entender a imagem Aqui está o coração do nenê batendo Cadê ela? O coração batendo O nenê mexendo o coração 147 batinhas por minuto 147 Muito bom Cabeça, tronco mesmo, desférico normal Como estão agora na região da genitália do nenê Olha o nenêzinho lá Vamos procurar a imagem da genitália do nenê Coxa Perna O pessoal do Tik Tok já está todo ali Respondendo Eu não tenho muita preferência Eu estava achando que era menino Mas eu não lembro Eu acho que é menina mesmo Ela olhando ali Os comentários que vocês estão fazendo aqui Nas redes sociais Ela está achando que é menina mesmo Não é possível todo mundo falar só menina aqui Sexo, sexo Atenção Genitália Genitália Sexo Mulher Gatinha Feminino Tem nome já, nenê? Lorena Lorena Filhotinha Vamos fazer um casal Parabéns Vovó Parabéns Muito bem Muito bem Obrigado pela companhia pessoal Bem gostosinha Acompanhamos uma gestação de 13 semanas Vamos fazer um casalzinho Uma meninona Quantas anos são? São